Bom, gente, na divisão métrica você observa que você tem aqui a marcação do tempo 1 e 2, tá? Então, você sabe aonde você vai, na hora que você estiver dividindo, se futuramente você tiver que escrever uma música, fazer uma composição, ou mesmo estiver tocando em uma orquestra, com um grupo, aonde você tem que fazer a sua leitura, você vai perceber que você tem que fazer a contagem, tá vendo? 1, 2, no tempo binário ele vai ser sempre marcado forte e fraco, forte e fraco, ou seja, quando você estiver fazendo um movimento com a sua mão, 1 e 2, se você tiver que parar, você vai saber onde você vai estar, se você está embaixo ou em cima. No caso do ternário aqui, você percebe o que é 1, 2 e 3, então 1, 2 e 3. Você tem um tipo de marcação aonde você faz só o batimento com a mão. Não é interessante porque você não sabe, se você tiver que parar, você não sabe onde você está. A divisão métrica que você faz, que é uma questão da teoria da escola alemã de ensino, Então você trabalha 1, 2 e 3. 1, direita, no caso para fora o ternário, e para cima. No caso do quaternário, 2 vai para dentro. 1, 2, 3 e 4, tá gente? Então como a gente vai estudar e como você deve apresentar os exercícios? Então você tem aqui a primeira lição. O que você vai utilizar? Utiliza o seu celular, baixa um aplicativo de afinador, pode ser qualquer aplicativo que te dê uma possibilidade de ato. Se você toca um instrumento de sopro ou harmônico, no caso, de melódico, muito faz, você vai ter aqui a possibilidade de você... Eu recomendo você colocar o metrônomo sempre lento, inicialmente coloca bem lentinho. Então você vai fazer o trabalho inicial. Vou dar um exemplo aqui, coloquei em 50 BPM. Compasso binário, batimento binário. Procura sempre bater o tempo, o primeiro tempo batido. Tá, 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 um. Tá, 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 um. Conforme você for vencendo a lição, isso aí quando você for me apresentar a lição e tiver dúvida, eu vou fazer o áudio, vou reenviar para você o áudio com a explicação de como é feito o movimento. Conforme você for vencendo e for avançando nas lições, eu sempre indico você não esquecer dessa lição. Essa lição binária, por exemplo, ela pode agora você ir evoluindo. Já faz a 50, 60, 70, 80, 120. E assim sucessivamente. Até você, o que acontece? Quando você estiver na metade do método, você já atingiu 190, 200 BPM dessa lição. Outra dica também que eu te dou, é você que toca o instrumento de sopro. Você pega o seu instrumento e fazia o trabalho com golpe de língua nas lições do Pozzoli, tá? É muito interessante. Então, a questão do Bona agora. Como é que ficaria o Bona com a questão da leitura métrica para ser apresentado? Você vê que o Bona, ele tem no início aqui, tem até algumas versões do Bona que tem algumas teorias também, é interessante você estudar. Então, eu vou iniciar ali, movimento métrico, primeira parte do Bona. Então, coloco o metrônomo, lento também. Estou aprendendo a fazer a leitura agora. Se você já está no nível avançado, esse vídeo nem serve para você. Mas, ó... Perceba que eu faço um movimento na íntegra, tá? Botei um BPM 80 aqui, mas se você tem dificuldade de leitura, começa mais lento. Então, Tó, Ré, Ré. Tá fera? Estou fazendo direitinho? Avanço para dois. Mínima, dois tempos cada nota. Uma dica para quem toca instrumento de sopro. Executa essa lição fazendo a respiração que você vai utilizar para o seu instrumento. Ou seja, se você respira de compasso em compasso, Tó, Ré, Ré, Fú, e assim você vai aumentando. Por quê? Quando você pegar o seu instrumento, você já está acostumado e habituado a respirar como você deve respirar no caso do instrumento. Quem toca instrumento também harmônico, aí no caso toca o teclado, toca o violão, é legal também você pegar essa divisão no instrumento, tá? Pega a escala do instrumento, descobre onde, por exemplo, é o Dó, Três, o Ré e faz a contagem com o metrônomo e vai aumentando. Isso aí vai abrir o teu campo de leitura na pauta. Porque, vou dar o exemplo, no caso, quem toca violão. A pessoa lê muita tablatura, mas quando se depara com uma partitura, a pessoa já não consegue fazer a leitura. Então, eu acho legal bacana também você fazer esse tipo de exercício com o seu instrumento. Mas não deixe de fazer primeiramente, antes de tocar. Fazer a leitura com o instrumento é você ler sem o instrumento. E como eu falei no Pozzoli, a lição 1 ali, embora seja sempre breve, você vai aumentar o BPM depois. Com o aumento da velocidade, você vai adquirir a chamada leitura dinâmica, a leitura de velocidade. a leitura de velocidade. Então, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 12, 12, 13, 18, 19, 20, 13, 13, 22, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Uma observação que eu vou fazer aqui. O Bona, você também pode utilizar ele como exercício de solfejo, tá? Primeiro, leia as notas. Depois, entra no solfejo. Um ponto importante também que eu quero enfatizar é a marcação com os pés, tá? Eu sei, eu aprendi isso na faculdade, em que você não deve, na orquestra, marcar com os pés, batendo. Por quê? Porque quando você vai se apresentar no teatro, no palco, que você tem vários músicos ali na orquestra, então você imagina no palco, que é microfonado, todo praticamente microfonado, esse batimento com o pé não pode. Então, geralmente, o músico marca ali suavemente dentro do sapato, tá? Eu tenho iniciado os alunos a marcarem com os pés, tá? Mas com o tempo, o que acontece? A gente vai diminuindo esse batimento, porque o aluno já adquiriu a chamada pulsação. Então, gente, a minha orientação. Comece a marcar com o pé, pra você adquirir a pulsação. Depois, devagarzinho, a gente vai liberando, vai soltando, e você vai começando a pegar a pulsação do corpo, tá? Aquela pulsação que você já vai... Você vai olhar pra nota, você já vai estar acostumado a dar um tempo. Você vai escutar um ritmo, entrou no tempo, você não sai mais. Isso aí é prática, tá, gente? Bom, eu acho que... Ah, é falar sobre o solfejo. Depois que você leu, depois que você está dentro da coordenação, você pode baixar, se você não tem, no caso, um teclado, né? Você baixa um aplicativo de piano, tá? Pianinho, tecladinho. Aí você começa a trabalhar, agora, a sua leitura com a sonoridade correta, na altura correta. Ou seja, o solfejo, agora, passa a ser entoado. Ou seja, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Eu puxei uma entoaçãozinha aqui, ficou um pouquinho fora, mas eu acho que deu pra você entender, né? Como você deve fazer pra você desenvolver depois, tá? É claro, a questão do solfejo, tá? Então, gente, queria agradecer aí. E qualquer dúvida, o meu telefone está aberto pra que você possa mandar uma mensagem pra mim. Eu sempre falo que o pessoal manda mensagem e não escrever, porque escrever é mais complicado pra mim. Às vezes eu não consigo nem entender o que a pessoa escreveu, né? Então, fala no áudio, pode chegar, fala no áudio. Se eu não puder responder na hora, num dado momento eu vou responder, tá bom, gente? Muito obrigado, boa sorte pra todos aí nessa época que a gente está passando. Sucesso, tá? Concentração. Cria-te nesse período. Eu tenho dado algumas orientações pra alguns alunos que conversam comigo. Então, o que você precisa nesse momento? Precisa, primeiro, ter fé, tá? As coisas vão melhorar. Segundo, criatividade e perseverança, tá, gente? É o que a gente está precisando, esses três itens nesse momento, tá? Um abraço a todos aí e fiquem com Deus. Um abraço a todos.